...público e policiais militares em Paissandu. Essa situação daqui a pouquinho a gente traz com mais riqueza de detalhes, mas só pra adiantar. Em princípio houve uma confusão ali num bar, não é? Esse servidor público teria se desentendido com algumas pessoas, mas aí foram acionados os familiares desse servidor, que foram buscá-lo, levaram pra casa. Ele não contente, ficou bastante nervoso, acabou voltando pra rua, mas aí dessa vez armado com um facão e também com um revólver calibre .38. Nesse retorno pra rua, ele acabou se encontrando com um grupo de pessoas e acabou também pedindo uma cerveja. O grupo disse que não tinha. Ele ficou um pouco bravo, acabou atirando pro alto, a polícia foi chamada e aí teria havido esse confronto por conta de quê? De que ele teria sido solicitado pela polícia pra que ele soltasse o facão. Ele até ia soltar o facão, mas acabou pondo a mão na cintura e apontando o revólver para os policiais. E foi aí que houve, de acordo com testemunhas e de acordo com a polícia militar, esse suposto confronto e o funcionário público acabou morrendo do local. Daqui a pouquinho a gente tem mais detalhes sobre este caso, inclusive com nota da prefeitura onde este servidor trabalhava. Eu volto já já, Salsicha. Daqui a pouquinho os detalhes, então, mais informações. Nossa equipe está acompanhando, esse é o servidor lá de Paissandu. Ele estaria armado com o revólver e com o facão e pelo que os policiais militares contam na hora que ele chegou ali, os policiais chegaram pra fazer a abordagem dele, ele teria apontado a arma em direção dos policiais e os polícias não pensou duas vezes em atirar. Daqui a pouquinho os detalhes, mais informações no nosso programa, no nosso Balanço Geral Maringá. Vem comigo que o Bruno Guerreiro de Itamichão...